Há um ano a Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá deu início ao cadastro de consumidores com o nome Limpo na Praça. Trata-se do Cadastro Positivo. Ele teve baixa adesão devido ao desconhecimento de grande parte dos consumidores. Para que o consumidor possa fazer parte do Cadastro Positivo, é preciso levar documentos pessoais até a sede da CDL Cuiabá ou ainda acessar a página da entidade na internet. Apenas 7 mil consumidores aderiram ao cadastro, que só não está em operação por conta do baixo número de inscritos. O Cadastro Positivo é um processo bem vagaroso. Primeiro ponto, nós precisamos da assinatura do consumidor, precisamos da autorização dele que precisa ser por escrita. Dentro do ambiente online, ele só é permitido com a certificação digital, que é um projeto que ainda vai demorar de 5 a 7 anos para chegar a todas as pessoas físicas. Então, o Cadastro Positivo, o projeto dele para formar esse banco de dados, nós estamos estimando um prazo em torno de 2 a 5 anos para ter um banco de dados bem consistente, para aí sim disponibilizar as informações para todo o público interessado. Os bons pagadores com o nome no Cadastro Positivo terão direito a juros mais baixos em financiamentos e empréstimos, já que o consumidor hoje está sujeito à média de juros do mercado. Na hora de conceder um crédito, o comerciante acaba fazendo o cálculo dos juros, o cálculo do preço de venda, com base na média do bom e do mal pagador. Então, esse bom pagador hoje é prejudicado pelo mal, coisa que através do Cadastro Positivo, que nós vamos conseguir visualizar o histórico de pagamentos do consumidor, verificar se a renda dele já não está comprometida, verificar os vencimentos que ainda há a vencer das dívidas. Então, isso vai facilitar com que o comerciante possa ter uma segurança maior na hora de conceder o crédito. Ele tendo segurança, naturalmente ele vai conceder juros menores, vai oferecer, disponibilizar condições melhores para o consumidor. Mas o consumidor que colocar os dados pessoais no Cadastro Positivo deve estar atento. Por fatores externos, o nome pode sair da lista de adimplentes e ir parar na lista de inadimplentes. Um pagamento que se torne atrasado em função de um boleto que não chega pelo correio pode tornar uma pessoa que tenha, digamos assim, que seja habitualmente adimplente, num eventual inadimplente. Então, quer dizer, abrir, disponibilizar essas informações para o cliente passa a ser um risco nessas circunstâncias. Então, para que não exista esse risco ou para que esse risco compense, é necessário que ele tenha vantagens para ser adimplente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.